Música Oi gente, primeiro desculpa qualquer barulho Eu já falei várias vezes que tem duas obras na frente da minha casa Reclamo disso no Snapchat, no Instagram Praticamente todos os dias Porque é isso, segunda a sábado Eu não consigo gravar, não consigo trabalhar, não consigo dever E quase nunca eu consigo conversar com alguém da minha casa sem gritar Porque o barulho tá insuportável Então eu aproveito momentos em que eles conseguem conciliar os dois em silêncio pra poder gravar Hoje eu vou falar de franja Recentemente eu fiz um vídeo dando algumas dicas pra deixar a franja sempre perfeita E aí eu sempre vi muitas pessoas falar assim Ah, eu queria ter franja, mais qualquer coisa Então hoje eu vou se separar algumas coisas pra você pensar bem antes de cortar a franja Porque depois que corta não adianta Você vai conseguir tê-la de volta esperando crescer E que quase sempre demora pra caramba Então antes de cortar a franja é sempre bom pensar muito Então eu vou te contar cinco coisinhas pra você pensar antes de cortar o cabelo E acabar se arrependendo depois A primeira coisa que eu separei pra você pensar é que Você vai demorar um pouco mais de tempo pra arrumar o cabelo Então assim, se você demorava cinco minutos e era só pentear Agora você vai demorar mais ou menos uns quinze minutos E às vezes isso pode significar um tempo de sono a menos Então quando eu ia pra escola, ao invés de acordar seis horas Eu acordava quinze pras seis pra poder ter tempo de lavar a minha franja se fosse necessário De usar um shampoo seco, de conseguir alisar ela e deixá-la certinha Porque franja tem dia que acorda e não tem milagre e consigo deixá-la direita Então você vai demorar um pouco mais pra arrumar o cabelo, muito provavelmente E claro que isso depende do tipo de cabelo, do tipo de franja e do cuidado que você tem Mas comigo sempre foi assim, eu sempre demorava mais pra me arrumar por causa da franja Dois, essa é uma coisa que me incomoda Porque muita gente fala assim Ah, eu queria cortar franja Mas qual franja você acha que fica bom pra mim? E sério, eu acho que não tem o tipo de franja ideal pro seu tipo de rosto ou pro seu tipo de cabelo Existe a franja que você se sente bem Então se você se sente bem com a franja retinha igual tava a minha Ótimo, vai lá e corta Se você se sente bem com a franja pro lado Ótimo, vai lá e corta Se você gosta da franja mais longa, ótimo, vai lá e corta Não tem essa de qual combina com você Combina com você ou você se sente bem O que você olha no espelho e acha maravilhosa Então não se prenda a padrões Faça o que você acha que fica bonito, o que você gosta A terceira coisa é que você vai ter que aprender a cortar franja em casa E isso nem sempre significa sucesso Eu tenho franja desde criança Minha mãe cortava primeiro e depois eu passei a cortar E por várias vezes eu cortei errado E tem um vídeo bem antigo que eu dou algumas dicas pra você conseguir Consertar a sua franja quando você corta errado Então ou você aprende a cortar em casa Errando e acertando Ou você vai ter que ir gastando dinheiro no salão a cada 15 dias Porque a franja cresce rápido E nem sempre fica bom Então se a retinha cresceu aqui você já não enxerga Então tem que cortar Pro lado ainda é um pouco melhor que você consegue jogar pro lado E ela não te atrapalha tanto Mas mesmo assim, quando chega mais ou menos aqui assim Já não tem mais como, tem que cortar Então aprende a cortar sozinha E aprende a cortar sozinha é a melhor dica A quarta dica é que se você cortar a franja E se arrepender ou cansar depois de um tempo E quiser deixar ela no seu cabelo reto Ou você quer aquele corte que a franja é mais ou menos aqui Se prepare porque dias difíceis vão vir Então tem um meio termo da franja que fica o O Então eu acho que quando ela chega mais ou menos aqui no nariz Pra mim, quando eu quis deixar ela grande Depois eu acabei cortando de novo Que era horrível Porque eu não conseguia deixar repartida ao meio Eu não conseguia usar lá pra frente Obviamente porque tapava a miragem no rosto Eu não conseguia usar pro lado porque eu não enxergava Então foi um momento muito difícil Quando você quer deixar a franja crescer e igualar com o cabelo Demora e é chato porque você não tem muito o que fazer Você coloca pro lado, você não enxerga Você coloca pra frente, você não enxerga Aí você prende, você não gosta porque fica com testão Enfim, se você resolver igualar a franja depois Saiba que vão vir dias difíceis A quinta dica e última é que você tem que saber Que tem dia que a sua franja tem humor e vida própria E ela vai ficar do jeito que ela quiser E não adianta você fazer nada Porque ela não vai obedecer Então é um pouco difícil Porque às vezes você tá... É um dia que você tem que ir bonita Tem dia que você tem que ir arrumada E a franja não colabora Então a melhor coisa é Joga ela pra trás e prende Faz um topetinho Porque não adianta brigar com a franja Porque tem dia que nada funciona Essas são as coisas que eu separei Que eu já passei na minha vida de franja E que já tem aí, sei lá Eu acho que eu tenho franja desde os 5 anos de idade Então tem 20 anos que eu tenho franja Tive franja reta, tive franja curta, tive franja curta, franja curta Enfim, aprendi várias coisas E essas são as coisas que eu acho importante Você levar em consideração e você pensar Antes de cortar Se você já cortou franja ou se você não cortou Me conta aqui embaixo sua experiência Uma dica, um cuidado que você acha Uma coisa que você acha que a pessoa deve pensar Algum perrenguinho que você passou Conta aqui nos comentários que eu sempre leio e respondo tudo Não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo Porque isso é muito importante Se inscrever no canal se não é inscrito E me seguir também nas outras redes sociais Então um beijo e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau